Briga entre Marvel e DC, coisa que só existe na cabeça de fã? Com certeza né, as duas histórias são concorrentes mas não são inimigas, virou, mexeu, pô, os caras estão ali trocando figurinha, trabalhando juntos, se elogiando, isso acontece pra caramba, só que sempre tem assim um espírito de porco que gosta de ver o circo pegar fogo cara, o sujeito bota a lenha na fogueira ele quer ver treta, treta pra caramba, com certeza você conhece alguém assim no teu círculo aí, isso acontece mesmo dentro da indústria, e o Rob Lifer que é o criador do Deadpool, que ele com aquele, fez aqueles desenhos do Capitão América, aquele peitoral assim né, ele plantou o caos, agora recentemente, o maluco surtou na internet e pediu pra DC acabar, como é que foi isso? E eu vou responder aqui a pergunta, DC pode acabar mesmo? É o fim? Resposta você vai receber agora nesse vídeo Ei né, estrange, Peter aqui, olha o Rob Lifer ele é praticamente um personagem de verdade, o cara não é um ser humano, é um personagem, ele é um bad boy da indústria dos quadrinhos, digamos assim ele já brigou com a Marvel, foi parar na DC, ele já brigou com a DC e foi parar na Marvel o lance dele é falar na lata o que ele pensa, o que ele pensa geralmente galera, na boa irrita ao mesmo tempo os fãs e os editores, ou seja, o cara é o maluco que por causa piti em geral e assim né, de polêmica em polêmica ele vai se mantendo ali na boca do povo, lógico né é que nem esse chutador de MMA, casca grossa, tipo o Conor McGregor, vai mandando sempre essas paradinhas e a galera fica, pô, hypando o cara, então é o seguinte, a gente vai bater palma pra maluco dançar? Infelizmente a gente vai, o Rob Lifer mandou uma letra muito errada no twitter e provocou calafrios em quem curte a DC, já rolou boatos inclusive de que a Marvel iria acabar e agora chegou a hora dos boatos do fim da DC, é verdade esse bilhete, esse bilhete é verdade? a gente vai discutir tudo nesse vídeo agora, mas já coloca aqui embaixo, você acredita no filme de alguma dessas editoras? Marvel ou DC, ou você acredita na união dessas editoras? quem sabe um crossover? o que você mais gostaria que acontecesse? manda ver nos comentários, vamos lá o Rob Lifer então, Peter, é um cara que odeia tudo? não, não exatamente, ele é malandro, sacou? ele sabe que tudo tem um limite, sabe? se ele ofender geral ninguém mais contrata, simples assim então esse é o limite dele, sabe? então o Rob Lifer foi pro twitter para elogiar esquadrão suicida, essa foi a deixa do cara, na conta dele pessoal o Lifer foi positivo, abre aspas, não tenha dúvidas, esquadrão suicida é um grande filme, James Gunn adicionou muito estilo e paixão no projeto, fecha aspas, e morreu aí o lado bonzinho do Rob Lifer, sabe o policial bom, acabou aí, daí pra frente desceu a lenda, desceu em várias outras postagens, tipo ele começou assoprando para depois morder, caso vocês não saibam tá, esquadrão suicida arrancou elogios de todo mundo, mas a bilheteria não foi isso tudo, ok? de novo, os caras cometeram o erro de fazer um lançamento simultâneo nos cinemas e em serviço de streaming, parece que os caras não aprendem, a Disney vacilou com Viúva Negra estreando ao mesmo tempo no Disney Plus, a Warner vacilou com o esquadrão suicida estreando ao mesmo tempo no HBO Max, porra meu irmão, sério isso? tá difícil hein, aí junta o que? Junta streaming, pirataria e coronga, porra o esquadrão suicida não tá bem não, e aí pra chutar cachorro morto, porra o Rob Lifer vem na voadora, iá, mandou, chegou chegando né, segundo o roteirista a culpa não é só desses fatores que eu falei né, de coronga né, dessas coisas que eu falei agora, nas palavras dele do Life, abre aspas editor, o problema é mais profundo além de pandemia e streaming, infelizmente a DC é só uma marca danificada neste momento, a Marvel se distanciou de forma espetacular e a DC perdeu o terreno em todas as plataformas, fecha aspas cutucou ou não cutucou a onça com o maracorta? Eu pergunto a vocês, que você acha? Você acha que ele isso tá tranquilo ou tu acha que não é uma cutucada? Pô, um cara que tá no meio, trabalhando entre os caras e isso que eu falo que é política de uma vizinhança, o Rob Lifer ainda deu a solução pro problema da DC, trocar todo mundo, olha o que o cara falou, ele acha que é um hora e tem que passar o rodo na DC, substituir geral, da presidência até o faxineiro, seria necessário, segundo ele, abre aspas, começar de novo, pegou pesado? Com certeza, não tinha necessidade de mandar essa, porra, vai substituir até o faxineiro, a DC vem tentando consolidar o universo cinematográfico com vontade, os caras estão tentando fazer, erros foram cometidos, mas muitos acertos também foram cometidos né, vale ainda lembrar que nenhum filme do universo expandido da DC deu prejuízo, ok? Nenhum prejuízo, os lucros de alguns deles estão abaixo dos lucros do Sam, tudo bem, então, mesmo assim a Warner tem tido sim bons resultados, aliás melhor até do que outros estúdios que também tentam construir o universo cinematográfico, então da DC tá melhor, como se a DC tivesse em segundo lugar, atrás da Marvel. A Warner também atirou no que viu e acertou no que não viu, Coringa foi um filme totalmente fora da continuidade dos outros filmes, feito com um orçamento baixo né, e olha que reviravolta, Coringa deu mais de um bilhão de dólares de bilheteria e Oscar pro Joaquim Fênix, aí eu te pergunto, é pra trocar mesmo toda a equipe da DC, Rob Lively? É pra colocar todo mundo na rua? Eu acho que não, aí tu mandou mal, só você vê o exemplo da Viúva Negra, bilheteria baixa e processinho na justiça, o Rob Lively tá pedindo pra Marvel trocar todo mundo? Não tá, o escritor tá querendo tipo, porra, causar, ele não tá né, balanceando legal isso aí, mas vamos supor aqui que a Warner escute esse Lengalene, vamos supor, ok? Eles vão acabar com a DC? Resposta é não, aliás essa é uma resposta que o Jim Lee deu antes do Rob Lively abrir o bocão dele, se o Rob Lively tivesse ligado nas notícias, ele não tinha saído por aí falando groselha como ele tava falando aí galera, o Jim Lee é o chefão criativo da DC agora, atual, é ele quem cuida da parte mais artística da editora, que gerencia sagas né, que acompanha os roteiristas, o cara tá de olho legal, ele é o The Warner Boval no mundo real, da DC tá, ele tranquilizou a galera e falou que o Jason Culler, que é o CEO da divisão de 20 da Warner, ama DC, é isso, o cara que pode decidir se a DC continua ou não é fã da DC, ele entende do negócio, o Jim Lee falou o seguinte, abre aspas, Jason é um fã, ele tem muito conhecimento sobre o universo DC, é ótimo ter um líder no topo que é o verdadeiro campeão da DC, na verdade ele quer a representação mais verdadeira do universo DC em qualquer coisa que a gente faça, histórias em quadrinhos, produções de mídia, tem sido ótimo trabalhar com o líder que ama os personagens, ama a marca, ama a narrativa, fechado e aí perguntando aquela velha história né, a editora DC vai fechar? vocês lembram do dilema da Marvel? é a mesma coisa, a galera vê os números de venda das revistas, vê os números do cinema, são dois universos diferentes, são duas realidades, as cifras são diferentes, os valores são diferentes, lógico né, pô, aí o cara vê que as revistas não vendem tanto, tipo já sai chutando né, ah vão parar de publicar Marvel, vão parar de publicar DC, não é nada disso, olha só o que o Jim Lee respondeu, abre aspas, o cânone central que estabelecemos nos quadrinhos está direcionando tudo o que fazemos da DC em outras mídias, publicar é vital para o nosso futuro, fecha aspas, então na boa Rob Lively, vai catar coquinho cara, pô, mas que burrice cara, pô, o cara está querendo causar, tudo bem, valeu pelo Deadpool, pelo Cable, pela Xbox, mas mano, na boa chega, já deu, chega de tentar ficar jogando fã contra fã, de tentar menosprezar o trabalho dos outros, isso é babaquice, na boa, pra mim é o cara que chega lá dentro para realmente atiçar, é o que causa disparidade entre vocês, estou aí, porque eu sei que muitos que estão aí agora me vendo, tem raiva de outra editora, sabe, você sabe, jogando fã para uma outra, não precisava ser isso, mas sempre existem influenciadores do mal, ok, que causam intriga, pente em você um, ah é, então procura alguma coisa que eu fiz que causei intriga, não faço nada, eu sou um poço de flores, sempre o tempo todo elogiando alguém, ou no máximo me defendendo quando alguém me ataca, mas acho que a pessoa tem que agir assim cara, sempre tipo sem causar tumulto nas redes sociais. Enfim, viva a DC, viva a Marvel, viva o quadrinho de super herói, viva o cinema de super herói, é o que a gente quer galera, como já dizia tua avó, os cães ladram mas a caravana passa, beleza? Agora eu jogo a peteca pra vocês, assim, em termos de crítica construtiva, o que a DC pode fazer para melhorar nos cinemas? Não adianta falar que tem que trocar tudo, para com isso, eu quero propostas concretas, comentem, você consegue fazer isso em, dá piti né? Obrigado de coração, você é fera demais, dá uma inscrivida aqui, inscrivida hardcore, hardcore aqui ó, e ativa o sininho porque a gente está sempre aqui propagando o bem, você tem que também fazer isso, eu quero comentários floridos aqui embaixo, ouviu? Eu vou cobrar isso, só floridos tamo junto sempre, você mora no meu coração, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que vocês são, valeu galera, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.